Ah, 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 tchim! Nossa, eu peguei o resfriado, mano. É, o show tava indo tão bom, né? Até depois que começou a chover, o DJ foi embora porque pegou uma doença e teve que ir parar no hospital. E a gente agora tem que esperar os bombeiros, porque o show fica nas alturas e só os bombeiros conseguem nos salvar. E eu sinto... Ah, 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 tchim! E logo, logo essa chuva passa, eu espero. Eu imaginei. Ah, 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 tchim! Tapa a boca! Desculpa. Nossa. Caraca. Ah! Oi! Que bom que eu caí, ó. Pera, a água tá preta. Mas pelo menos eu consegui sair daquela festa. Que tava uma merda. E é beleza. Não? Por que todo mundo me ignora? Será porque eu tenho um dispositivo alienígena e que luz é essa saindo do oceano? Que luz é aquela? Será que é um submarino? Eu não vou arriscar ir lá, não. E se for a nave do Vilgax? Aquele polvo louco é louco. O próprio nome dele diz, né? Ah! Susto, cara. É. Você parece que gosta de morar aqui. Eu sou indigo. Ah, tá explicado. Então, eu tenho que subir de volta pra minha casa. Tchau. Todo mundo, como eu disse, me ignora. Ah, eu não me esqueci. Casa estourada. Nossa. E a polícia falou que resolveu coisa da minha casa. Eles só pioraram. Colocaram teia. Ah! O que é aquilo? O que é aquilo? Aquilo ali não é normal. 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 Ah, eu vou ficar. Eu prefiro ficar com os caras aqui embaixo. Oi, tudo bom? Eu vou ficar aqui. Caraca. O que é aquilo, meu Deus? Ai, meu coração. O que é que foi? O que é que foi? Tem uns negócios. Um bagulho. Caveira. Teia de aranha. Velas. E parece que tem um cavalo morto dentro da minha casa. Quer mais alguma explicação? Ah, tá. É um ritual. Quer que eu me mate logo, é cara? Não, 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 não. Mas não vou deixar que façam isso. Mano, eu vou virar os chamas e vou detonar desde que seja a minha casa. Tá na hora de botar fogo na minha casa. Boa. Valeu, Omnitrix. Ah, você tá passando a me ouvir agora. Agora, desculpa a casinha, mas eu terei que fazer isso. Enquanto ela vai entrar em chamas, eu posso entrar e resolver tudo. Chegou com a parada, seu monstringo. E casinha. Esse cavalo, eu acho que não é de Deus. Tá, então eu tenho que incendiar a minha casa. E como eu também tenho força, eu acho que vai ser uma boa destruir minha casinha. Nossa, coitado dos meus pais pagaram caro nessa casa, pra depois um filho louco, com poderes, que não é bem poderes, conseguir matar a pobre casa. Tchau, casa. Nossa, isso tá aí escurecendo. Eu já até sei onde é bom dormir. Em cima dessa torre. Acho que até eu acordar, o Omnitrix já vai ter descarregado. Valeu. Omnitrix.